Mas é um método de muito controle, né? Então... Talvez esse... Esse deck mais rápido ele resolva um pouco melhor. Vamos ver. U-TER! U-AR-AU-TU-DA LUIS! Não quero estripador católico, se bem que com 2 emissários do caos talvez possa ser, né? Estripador católico. O DERDO! Nossa! Palagino ímpar, velho! Vai tomar no gol! Tomar no gol, hein! É palagino par! What?! Palagino par tem igualdade! Ok! Palagino par eu acho. Talvez tivesse jogado dois emissários do caos já de uma vez para sair batendo. Cristalografia. Glória ao Sindorei! Me cheira e leva para passear. Sim! Quero! Gosto! Interessante! Vamos lá! Que exclamação gostosa é isso aí que vocês estão mandando? Rapidez e roubar vida. Ok. Apresentando-me para o serviço! Tô esmorcando! Tô esmorcando! O cara tem essa carta chamada de vara prateada. Devo temer a vara prateada? Sangue e cheira derramada. Sangue e cheira derramada! Sangue e cheira derramada! Sangue e cheira derramada! Putz, velho! Se eu baixar! Se eu baixar esse carnissal ele vai atirar com a espada, né? Mas se eu não baixar esse carnissal eu me foto também. Como faço? The face is the place! Gostosa ogro! Gostoso ogro! Como assim? O que que tá rolando? Eu não vejo o feedback, eu mutei o bot. Face is the place! Apresentando-me para o serviço! 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 Hum, deixe-me lutar! Apresentando-me para o serviço! Hora de pegar mais vela! Apresentando-me para o serviço! Apresentando-me para o serviço! Benção dos reis? Ok! Porra! Então tá bem, né? Diabrete das chamas! Apresentando-me para o serviço! Apresentando-me para o serviço! Apresentando-me para o serviço! Tem que tirar isso aqui, velho! Senão não vai adiantar bater! Ele vai para 30 de life e nós vamos puxar de novo! Powers de cogumelos! Será que eu gastava o fogo da alma nele? Não sei! Porra! Ok! Faladinho no par de controle! Apresentando-me para o serviço! 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 Em nome da Luz. Tô no sete. O negócio já tá virando pro lado dele. Master criou uma declaração de amor safada para Fran. E como a gente ama uma safadeza, estamos usando. Entendi. Apresentando-se para o serviço. Ok, controle. Guardiando a Luz. Pó. 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 Saudades Silence. Alguém chamou um mandigueiro? Estegodão. Vou pegar a mais vela. Lá vai os 15 de dano. Lá vai-se tudo que eu tinha, tudo que um dia eu já tive, foi-se. Eu pego a Livro. E aí Luiz CJB? Tudo bem. Um dia da caça e outro do paladino. Esse deck de paladino par tem muito recurso. Sem aquele... Sem o... O oráculo... Sem o oráculo, sem o murloc que comprava duas cartas para cada... O arqué tipo de mil vai para o saco já. Não existe mais mil. Até achava interessante. Mas não existe mais. Esquece. Esquece. Vamos lá. É um mecatum druida. Para de puxar a casquinha da tatu. É gostoso, eu não consigo. Mecatum druida pode ser um negócio que a gente brinque aí. Mas o mecatum druida é aquela coisa. Se o cara tiver um gaste esquiva, ele te mata. Se o cara tiver projeto demoníaco, ele te mata. Entendeu? Eu pego a Livro, queridos. Não é tão assim. Delícia de casquinha. Eu sei. Eu sei, Lida. Mas na verdade eu nem puxei. Ela soltou na minha mão. Ela já tava soltando. O resto tá tudo aqui. Essa eu passei o dedo e ela saiu. Depois de um tempo... Ela sai naturalmente, né? Eu não tô puxando, não. Você não usa Deck Tracker do HS Replace? Não. Eu uso o Winkeeper do Winkeeper Replace. Eu não gosto de jogar de Hunter. Ok, o cara colocou a quest só agora. Reasons? Se assim você deseja. Cara, eu tô doido pro Torbjorn sair no servidor ao vivo. No servidor live. Pra gente voltar a fazer ranqueadinha de Torbjorn. Não, 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 não. Não tem não senhor. Então vamos spamá-lo. O que ele vai fazer é ficar colocando piratinha, voltando piratinha pra mão. Né? Aquela coisa aqui de... Nossa. Ok. Entendi. Vai dar piratinha, volta piratinha pra mão. Próximo turno eu estouro a cara dele. Ele tem nada. Ele tem no máximo um leque de facas. Leque de facas dá... Nada de dano. Ela fica fazendo cápsula de clonagens. Esse negocinho. Gracinha aí. Essas gracinhas. Eu também, Dash. É muito bom jogar de Torbjorn. É gostoso. É um bom personagem. Sumir, 6 de mana. Esse deck não usa sumir não. Usa? Deixa me lutar. Vou fazer o seguinte ó. Se assim você deseja. A gente cura aqui. Buffa os menininho. E até ele ter 6 de mana eu tenho aqui. Negócio, negocio, negocio. Cinco de dano, pá. Cinco de dano, mais cinco de dano, mais cinco de dano, mais cinco de dano, mais cinco de dano. Javali e Pedro Tusco. Menestrel é o elfico. Amigo deus. Easy. Ah, pá pá pá. Ok. Eu gostava do Taunt Druid. Quem sabe eu não monto o Big Druid. Não sei. Sua alma será minha. Hum. Isso aqui eu não quero agora no começo. Talvez eu queira isso. Mas só se eu tiver alguma coisa pra me curar. Ok. Ok. Se assim você deseja. Se assim você deseja. Se assim você deseja. Ficou interessante, hein. Ah, mas aquilo só fica com zero quando o herói for curado, né? Ah. Só quando o herói for curado. Então precisa arrumar um jeito do herói tomar dano, né? Exatamente. Aí na próxima é turno 3. Eu posso jogar a moeda. Encantador fúngico. Essa doidona. E o doidão ali. Aí vai ficar bom o esquema. Aí ele vai ter que me dar uma patada pra tirar isso tudo. Então, ó. Doidona. Encantador fúngico. Moeda. Encantador fúngico. Carnissal do inferno. Não é? Acho que eu acertei a ordem. É isso aí. Acompanha algo da HCC? HCC? O que? Hardcore core? HCC. Patada. Ok, senhor druida. Aparentemente você. Aparentemente você. Retirou. A minha força. O meu poder. Seria uma pena se eu tivesse mais poderes. Pra socar a sua cara. Se assim você deseja. 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 Ahahahahah. Imagina. Se assim você deseja. Vejamos. Vejamos. Buds. Buds. De novo, de novo. Isso não pode continuar. Poder do cogumelo. Isso não pode continuar. Se assim você deseja. Se assim você deseja Se assim você deseja Campeonato de HS em que equipes do Brasil está participando E está desteuindo Campeonato de HS em que equipes do Brasil está participando Campeonato de HS em que equipes do Brasil está participando E está desteuindo Ok Se assim você deseja Se assim você deseja Se assim você deseja Se assim você deseja 3, 4 Se assim você deseja Bem jogado Aí porra, estrelas bônus Se assim você deseja